Feliz é os que andam nos seus caminhos Feliz é os que andam nos seus caminhos Feliz são os que andam nos seus caminhos Feliz é os que andam nos seus caminhos Feliz é os que andam nos seus caminhos Feliz são os que andam nos seus caminhos Feliz é os que andam nos seus caminhos Felizes os que andam nos seus caminhos Felizes são os negros de tempos Que vivem antes de alvará O Senhor, o Senhor, o vosso caminho Para que o Senhor tenha fidelidade Ajuda-me a obedecer a vossa alma E a guardá-la de todo o coração Felizes os que andam, Senhor Felizes os que andam nos seus caminhos Felizes são os negros de tempos Que vivem antes de alvará Felizes os que andam nos seus caminhos